Ô turminha, vocês viram no último vídeo aí, eu com a patroa fazendo um teste drive na pretona, né? Ela tá travando a roda. Teste de temperatura, vocês viram que essa roda aqui tá esquentando muito. Provavelmente o defeito tá aqui, mas eu vou fazer um teste rapidinho. O Leandrinho vai pisar no freio bem forte lá dentro e eu vou testar roda por roda, pisa bem forte. É um testinho fácil de fazer, ó. Vai lá dentro, pisa bem forte e tira o pé. E já vê se ela libera, ela tem que liberar. Quando tirou o pé tem que liberar. Ela não pode ficar agarrando um tempão até liberar. Aí tem defeito, entendeu? Então nós vamos fazer isso nas quatro pra nós descobrir qual que é a pior delas. Mas essas duas traseiras eu vou desmontar de qualquer jeito. E já vou analisar também se tem algum vazamentinho, qualquer coisa assim. Bom, então esse teste aqui é simples, ó. Ó, a roda tá solta. Pisa forte aí, Fio. Sorte. Beleza, essa tá boa. Vamos lá uma outra agora. Vai. Tira o pé. Beleza, essa tá boa. Ó, essa aqui tá, ó. Ó, ela tá livre. Pisa forte aí, Fio. Sorte. E aí? Tá meio suspeita essa aqui, viu? Vai de novo. O pedal tá alto? Tá, né? Mede. Vai, tira o pé. Essa tá meio esquisita. Vamos na outra. Essa não tá pisando, né? Então, essa já tava travada, ó. E essa tá muito estranha. Por isso que tá aquecendo a panela de freio, essa panela. Porque ela anda sempre em atrito. Então ela vai aquecendo cada vez mais. Pisa aí, Fio. Tira o pé. Ó, travado. Pode ser outro problema também aqui. Ela tem uma válvula de distribuição de freio. Esse carro utilitário. Pra fazer uma divisão de freio entre a dianteira e a traseira. E essa válvula, ela pode dar defeito. E pode estrangular o freio traseiro. Ela ejeta o freio. Quando você tira o pé, ela demora pra retornar. Por causa do defeito dessa válvula aí. Pode ser isso também. Mas eu vou arrancar as duas rodas traseiras. E as duas panelas. A dianteira eu tô tranquilo. Já fiz uma vistoria lá. Não tem vazamento. Os caninhos tá perfeitos. As pinças tão perfeitas. As pastilhas tão boas. Tão mais de meia vida. Então vamos desmontar aqui. E vamos ver o que que tá lá dentro. O que que tá acontecendo. Ô turminha. Aqui é o seguinte, ó. Eu faz umas duas horas que eu tô apanhando desse freio aí. Eu não... Agora eu descobri o que que é. Mas eu vou contar a história desde o começo. Porque às vezes pode ser que tenha bastante gente que vai se deparar com um defeito desse. E acontece muito, viu. Aqui é o seguinte, ó. A lona é um vestígio, né. Que a gente achava que era isso aqui. Ela tá pegando só em cima e embaixo. A lona é nova ainda. Então ela costuma acontecer isso. A gente pode até dar uma desgastada aqui nas pontas dela pra ela encostar melhor aqui. O que que pode acontecer isso aqui? O patim empenou. O patim pode empenar. Porque acontece muito esforço aqui. Ele pode empenar. Quando acontece de ter uma panela aqui, ó. Com desgaste muito grande. Essa panela é boa. Mas a gente não sabe o que que essa caminhonete passou a vida inteira dela. Então esse patim pode tá empenado. Empenado como? Ele perde a curvatura. Ele começa a ficar reto. Então ele apoia só as pontas. Eu poderia ter analisado isso antes de trocar a lona? Poderia. Poderia encostar a lona aqui. Encostava o patim aqui. E dava uma desempenada nele. Lá na morsa mesmo. Eu poderia acertar a curvatura dele pra ele encostar certinho aqui. Mas eu acabei esquecendo. E não pensei nisso. Daí o que aconteceu? Foi uma coincidência de começar a travar isso aqui. E eu sempre achando que era aqui. Tanto é que eu já dei uma lixada aqui. Uma lixada aqui. O travamento da roda continuou. Só que a roda de lá tava perfeita. Eu não mexi na roda de lá. Agora é época de chuva. Muito calor. Muita chuva. Sistema de freio enche o saco nessa época aí. Por causa de umidade. Tá? Pode dar uma enferrujadinha aqui. Você larga a caminhonete. Fica muito tempo parada. O ar tá muito úmido. Pode dar uma enferrujadinha. Ele pode travar na primeira pisada. Quando você tira da garagem. Mas não é o caso. Não é o caso. Porque aí você dá duas, três pisadinhas. Dá uma esquentada nos freios. Libera. Aqui não. Cada pisada uma travada na roda. Então. O que que eu achei que tava acontecendo? Aquela válvula equalizadora. Que é uma válvula que controla a pressão do freio traseiro. Quando tem peso. Quando não tem peso. Quando não tem carga. Quando tem carga. Ela dá mais pressão nos patins. Freia mais. Quando tem peso. Quando tem menos peso. Ela freia menos. Pra não travar as rodas. É pra isso que serve essa válvula equalizadora. Só que é uma caminhonete muito antiga. Então ela pode. Essa válvula equalizadora. Ela pode dar defeito. E pode mandar o óleo de freio pra cá. E pode não retornar. Ou pode não mandar freio nenhum pra cá. Ela pode travar. Ela pode entupir. Pode acontecer um monte de coisa. Então eu fui rastreando tudo isso daí. Eu peguei de lado o cilindro mestre. E vim rastreando. Eu entrei embaixo da caminhonete. Com farolete. E vim seguindo o caninho de freio. Pra ver. Vazamento. Ferruge. Se tá esfregando no chassi. Que ele vai comendo. Ele pode abrir um buraco. Aí eu percebi ali. E é tudo coisa que é. Eu comprei ela assim. E tá andando até hoje assim. Essa caminhonete faz. 17 anos que é minha. Eu acho que faz até mais. Tem um flexível de freio no meio do caminho lá. Que não tem lógica isso aí. Desce do burrinho. Passa por trás da caixa de direção. Tem um flexível de freio. De borracha. Um flexível de borracha. Depois cano de aço de novo. Até vir na válvula regulador. Não tem lógica. Tem um flexível de freio. Numa posição que não precise. Flexionar nada. É só um cano rígido. O único lugar que precisa de flexível de freio. Na parte traseira. É no movimento do diferencial aqui. Então tem um flexível de freio ligado. No caninho. Que sai um caninho daqui. Entra num T. E vai para o outro cilindro de roda. Então é tudo cano. Nesse T. Sai um flexível. Que pega no chassi ali. Esse movimento do diferencial. Você precisa de um flexível. Então aquele flexível lá. Eu acho que é ele o defeito. É quase certeza. Então eu vim sangrando. Todas aliás. Junção. Eu vim sangrando. Então eu peguei a chave. Soltava o caninho de freio. O Leandrinho pisava lá. Eu nem filmei nada disso. Porque eu não sabia o que era o defeito. Eu descobri agora. Então por isso que eu estou passando tudo. Que eu. As experiências que nós tivemos aqui. Com essa manutenção. Eu estou passando tudo aqui agora. Para vocês entenderem. O que pode estar acontecendo. Então eu vim lá. Sortei o caninho. O Leandrinho pisou no freio. Saiu o óleo. E vim avançando. Quando o óleo estava saindo em uma boa. Está perfeito. Está certo. O óleo de freio também. Está muito antigo. Faz muito tempo que eu não troco esse óleo de freio. Então também. Nessa revisão. Eu já vou aproveitar por óleo novo. O fluido de freio novo. E já vou fazer essa manutenção. Mas deixa eu continuar explicando. O que é o defeito dessa caminhoneta. Vim rastreando. Todos os pontos. De porquinha ali. Todos os pontos da. Quer ver? Mais fácil para vocês entenderem. Vou até mostrar como é que é. Ó turminha. Então deixa eu explicar direito aqui. Para vocês entenderem. Isso aqui vai ligado. Num cilindro de roda. E esse vai ligado. No outro cilindro de roda. O flexível está aqui ó. Ó. Isso aqui é um flexível. Então o que vocês estão vendo aqui. É o que tem lá embaixo. Esse flexível pode entupir. Eu vou explicar porquê. Mas deixa eu só explicar o que eu estava fazendo. Então eu vim aqui. Eu soltava essa porquinha. Pisava no freio. Aí jorrava óleo de freio aqui. Eu queria saber se tinha algum entupimento. Então eu pisava no freio. Pela pressão da pisada de freio. Pela quantia de óleo que sai aqui. Pelo esguicho de óleo que sai aqui. Eu consigo saber também se lá na frente está entupido. Porque aí vai restringindo a pressão de óleo. E não sai com tanta pressão aqui. Então o problema está no caminho. De lá para cá. Aí eu deduzi o que. Ou é essa válvula equalizadora. Que eu tenho que desmontar ela. Para ter certeza absoluta se é ela. Ou é o flexível. Do diferencial. Ou é aquele flexível. Que está no meio do encanamento. Lá que não tem lógica. Tem um flexível no meio do cano. Então. Vem um cano. Daqui sai um flexível. E depois vira cano de novo. Eu acho que é aquele flexível lá. Mas daí eu vou desmontar. E vou mostrar para vocês. Que é realmente isso daí. Tá? Em algum lugar tem um entupimento. Agora eu vou explicar o porquê. Que eu acho que tem um entupimento. Tá? Depois eu fazendo a manutenção. Eu vou desmontando as peças. E vou mostrando as peças. Que está com defeito. Que não está. Essa está boa. Essa não está. Foi por isso. Que aconteceu isso. Tá bom? Então aqui ó. Vamos lá. O diagnóstico agora. Quando o Leandrinho pisava no freio. Essas lonas ficavam encostadas. Aqui ó. Ficavam encostadas. Não liberava. Aí eu ia forçando. Esse retorno ia. No caso esses patins. Iam retornando devagarzinho. Aí já é. Nítido que tem um vazamento no caminho. Por quê? Quando você pisa. Você tem muita força. Pisando. O óleo consegue vir para cá. Quando você pisa com muita força. O óleo consegue vir. E expande. E as lonas encostam e freiam. Só que elas tem. Tirou o pé. Tem que retornar rápido. Por que que não retorna rápido? Porque está entupido. Então. O flexível de borracha. O flexível de freio. No caso. Essa peça. Esse flexível. Ele é de inox. O Neves colocou esse flexível aqui. Porque ele é mais eficiente. Esse que tem inox. Mas tem borracha dentro. Ele tem que passar ó. Fácil. Tá vendo? E já aconteceu muito na minha vida. Aí ao longo do tempo. Os carrão velho. O carro antigo. De entupir aqui dentro. Por quê? Porque existe uma reação química. Entre o fluido de freio. Fluido de freio velho. Mistura várias marcas de fluido de freio. Vai remontando aquele fluido. Umidade. Umidade do ar. Água. Essa borracha sofre um efeito químico. E ela vai engordando. Ela engorda tanto que ela tampa. Ela não passa nada aqui ó. Então as vezes pode estar acontecendo isso no seu carro. Se você perceber que o freio está borrachudo. Que as rodas estão travando. Que as panelas de freio estão esquentando muito. Pode acontecer isso. Então é só trocar o fluido de freio. Põe um fluido de freio bom. E um flexível novo. Já encerra o assunto. Que eu acredito que é o que está acontecendo aqui. Pode ser que eu troque o flexível do diferencial. Que coloque um novo. E elimine aquele flexível. Que está no caminho lá. E já fica tudo bom. Mas daí vocês vão ver. Eu fazendo essa manutenção. Vocês já vão saber. Hoje é feriado. Eu não consigo mexer nisso hoje. Mas amanhã eu já vou correr. E comprar todas as peças que eu preciso. E fazer essa manutenção. Então. É 90% de certeza. Que é a parte de borracha ali. Que está com problema. O caninho de freio. Eu acredito que não está entupido. Então eu vou fazer o seguinte. Como graças a Deus nós descobrimos o defeito. Que eu achei que era uma montagem errada. Alguma coisa que eu tinha feito errada aqui. Não é. Foi uma coincidência que aconteceu. Na troca dessa lona. E esse entupimento aí. Que pode ser que esse entupimento. Já estava acontecendo. Já meio. Gradual né. Ele estava entupindo. E você está usando ela direto. Você não percebe. Agora que eu não estou usando mais. Esses dias eu queria usar ela para ir no evento lá da boxe. Levar o patinete. A roda começou a travar. Então é isso aí. Muito tempo ficar parado. Olha o de freio veio. E é isso aí. É falta de manutenção. É relaxo meu né. Mas vamos deixar isso aqui tudo tenino. Tá bom. Então vocês vão acompanhar. Agora vocês vão esperar algum segundinho aí. E eu vou ter que esperar até amanhã. Para poder comprar todas essas peças. Tá bom. E aí patroa. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Graças a Deus que te ouviram essa noite. Ai que bom. Meu Deus do céu. Olha que refrescada que deu. Tá. É mal o sol. Está vindo mesmo lá. Não pode falar muito aqui. Senão você vai ver o sol já. Ontem estava desanimador. Ontem estava uma sauna. Isso aqui que você não acredita. Aham. Ô turminha. Bom. Vocês viram aí. O que aconteceu ontem né. Que a gente conseguiu fazer um diagnóstico. Eu só estou meio preocupado com o pedal. Que ele está meio esquisito. Mas provavelmente é a hora que eu andei fuçando aí. E abrindo sangrador. E sortando óleo. Pode ser que tenha entrado o ar no sistema. Quando limpar tudo. O fluido de freio novo. E o encanamento novo. É com certeza vai ficar bom. O que você está dando risada né. O novo santo. Você vive fuçando né. Não tem jeito. Não fuça tudo. Essas conduções velhas aqui. É eternamente. É fuçando eternamente né. Tá bom. Apesar de falar para você. Esse caminhonete aqui. Nunca. Nunca deu problema. Nunca aconteceu nada. Essas manutenção aqui. Falar a verdade. Ela estava até fazendo hora extra já. É coisa pouca né. Porque é muito tempo. Sem precisar pôr a mão. É só usar. 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 Ela só serve a gente. É coisa de outro mundo. Bom. Mas vamos parar de lenga a lenga. Eu pus ela no elevador agora. Que agora a gente já conseguiu o diagnóstico. Agora para desmontar a gente ergue ela. E vem rastreando tudo. Tirando o cano velho. E montando tudo do jeito que tem que ser. Tá bom. Aí vocês vão acompanhando aí. Turminha. Então tá aqui o... Isso aqui é quase que uma... É uma escavação arqueológica. Pra vocês... Pra falar a verdade. Sabe? Que esse cara que vai procurando assim de dinossauro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a gente se suja mais né. É... Sujeira pra tudo quanto é lado. Não tem jeito. Aqui é o seguinte. Esse cano... A gente faz sempre aquele teste nojento. Que a gente costuma fazer né. Maior. Esse cano não tá entupido ó. Pode ver que sai o óleo lá ó. Não tá saindo mais óleo porque eu já soprei tudo o óleo. Mas ó. Ó o barulhinho que faz ó. Então tá. Esse tá... Esse não tá entupido. Que é o maior mistério é esse. É descobrir aonde tá esse entupimento. E você vê. A gente... É que nem a gente sempre fala do curso do Letra J. É curso se fodendo dois mil né. A faculdade que a gente sofre. Que a gente se vira pra fazer as coisas. E a gente aprende. Caindo. Aprende levando. Bater na cabeça. Leva o tombo. Levanta. Leva outro tombo. Levanta. E a gente aprende. Vocês lembram no começo do vídeo. Que eu falei que eu quase tenho quase certeza. Que é esse flexível que tá com problema. E é ele. Eu já até testei ó. Depois eu escovo o dente. Pra nós dar umas bitocas. Que lindo. Pelo amor de Deus. Ó. Ó. Esse tá entupido. É esse flexível que tá entupido. O cano raramente entope. O cano é difícil pra entupir um cano desse aqui. Mas flexível de borracha. Isso aqui é uma coisa mais errada do mundo. Você colocar um flexível desse no meio da linha de freio. Tá certo? O flexível é só pra onde precisa de flexibilidade. Então aqui. Já identificamos o defeito. Agora o que que acontece? Eu tenho que fazer uma ligação. Posso até aproveitar esse cano. Eu limpo ele. Deixo ele limpinho. Tá com o ar comprimido aqui. Posso usar esse cano. Esse curtinho aqui. É. Ele é muito curto. Por isso que ele não chega até lá atrás. Esse já é um canão mais longo. Então eu posso fazer uma ligação desse. É. Mas daí eu vou ter que fazer uma emenda. Né? Eu devo ter um caninho lá que eu guardei da Abelina. Que é um cano bem comprido. Eu acho que ele vai dar certinho pra sair daqui. E até na válvula equalizadora. Eu vou procurar esse caninho. E daqui a pouco nós voltamos. Tá bom? Sorriso da pessoa quando acha uma coisa que tá perdida faz tempo. Achei o santo graal do cano de freio, ó. Ó o tamanho dele, ó. Dá quase que até lá atrás da caminhoneta. Esse cano é impecável. É a mesma medida aqui da ponta, ó. É o mesmo nip, né? Porque é Ford, né? Ó. É a mesma rosca. Aqui é cônico. Não tem erro. E o mais lindo é isso aqui, ó. Ó o barulhinho aí, patroa. É, não tá entupido. Tá sentindo ventinho, ó. Tô sentindo ventinho. Então tá. Então ele tá perfeito. É só eu alinhar ele. É muito fácil tirar essas dobrinhas aqui. É só ir puxando esse caninho fininho. Ele não amassa. Só se você fizer um croque nele aqui. Ou morder com alicate. Aí você estraga ele. Mas você consegue fazer o formato que você quiser, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou alinhar ele. E já vou pôr esse aqui direto no cilindro mestre. E essa ponta vai até onde ela chegar. Daí lá eu decido o que fazer com essa ponta aqui. Tá bom? Então essa parte dianteira tá resolvido. O mais importante do universo é nós saber que essa peça tá entupida. Que é isso aí que tava deixando eu louco. Por que que tá travando. Então o mais importante é isso aí. A gente já tem o diagnóstico preciso, tá bom? E essa caminhonete vai voltar a ter um freio campeão do jeito que era. Quando eu comprei ela há quase 20 anos atrás, né? É. Tá. Tá bom. Então vamos mandar a brasa. E daqui a pouco vocês já vão ver essa bichona aí freando bonito. Turminha, o mais importante que a gente tá fazendo aqui é fazendo bem pra natureza. Reciclando coisa que ainda tá boa, que funciona. É certeza absoluta. Eu já fiz isso aqui minha vida inteira. Um cano desse aqui, só se ele apodrecer. Largar na chuva, dentro de uma poça d'água pra ele estragar. Isso aqui não estraga nunca. Isso aqui é eterno. Ele tendo óleo dentro. E estando protegido essa parte galvanizada aqui, ó. E não estando esfregando em lugar nenhum lá, com a vibração, bem preso no chassi. Em lugar que tá pegando uma coisa na outra. Você pega um pedacinho de mangueira, abre ela, encapa aqui uma mangueirinha, põe um fitilho, prende bem no chassi, não deixa ele balançando. Isso aqui dura... Ó o bolotão. Ó, é tudo sujo. Ah, você vai sujar mais ele com a sua mão. É, é mesmo. Ele é branquinho ainda, né? De vez em quando ele é branquinho, né? Viu, turminha? Então, ó. Aqui, não tem erro. Salvando a natureza, salvando a pretona e todo mundo fica feliz, tá bom? Então, ó. O cano tá reto, tá com as pontinhas bem certinhas, limpinhas. O cestavado aqui da porquinha tá perfeito. Eu sei que a chave não vai patinar aqui, porque quando você pega um cano muito usado, os negros pegam um alicate de pressão e estraga tudo isso aqui. É ruim também. Aí é preferível comprar um novo. Mas nesse caso, como esse aqui tá impecável... Ah, outra coisa também que eu vou falar. Não tenta deixar ele retinho, não. É bobagem. Não fica batendo o martelo no caninho. Deixa ele reto do jeito que ele tem que ficar pra fazer o serviço dele lá. Ele vai ficar escondido debaixo do chassi e ninguém vai ver. É o que eu ia falar de ficar batendo com o martelo. Às vezes você dá uma amassada. Às vezes pode soltar um galvanizado. Às vezes pode... Esse cano ele é emendado. Ele é fechado com uma emenda. Ele pode romper a emenda de ficar batendo com o martelo. Então, é bom. Tá dado o recado. Vocês entenderam, né? Que é o mais importante é isso aí. É reutilizar as coisas. Tá bom? E outra coisa. Economiza um dendem também, né? Bom, eu vou passar um ar comprimido aqui agora. E já vou começar a passar esse cano até o final do chassizão da Pretoria. Turminha, então tá aqui, ó. Tá ligado com sucesso aqui. Passei na mesma posição que tava o outro. Daí é mais fácil amarrar nas mesmas posições que tava amarrado o outro antigo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu não sei lá embaixo ainda aonde que ele parou no meio do caminho. Se eu vou precisar de uma emenda. Porque eu passei e ele deixei a ponta dele aí. Abaixei e puxei com a mão até chegar aqui. Então ele recuou lá. Eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram do flexível entupido, né? Isso aqui é o flexível entupido, ó. Essa pontinha tava aqui. Então a gente corta ela. Isso aqui é uma manha legal também. Porque carro antigo acontece de você nunca achar o cano no tamanho certo. Então é uma adaptação. Então às vezes você precisa de uma emenda. Eu já vou deixar essa emenda pronta. Porque daí a hora que eu subir. Vou aproveitar que o Leandrinho foi buscar a fluido de freio pra mim. Então eu já deixo essa emenda pronta. Porque a hora que eu subir pode ser que eu tenha que fazer alguma emenda ali. Pra fazer o trajeto que eu preciso do cano de freio. Então é muito simples, ó. Eu vou lá no torno agora. Não precisa de torno. Eu poderia até chegar aqui e emendar assim mesmo, ó. Colocava aqui. E soldava uma saldinha bem no capricho pra não ter vazamento. Mas como eu tenho torno, eu vou fazer o seguinte. Mostra aqui. Eu vou prender ela aqui, ó. E vou fazer um bisel aqui. Quer ver? Quer ver? Tchau. Bem-vindo. E aí 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 Vamos lá. Bom, agora ó, mostra aqui. Ó turminha, então no caso aqui no torno ó, ele fica com o biselzinho perfeito, tá vendo ó? Dá pra ver né? Dá. Então agora eu vou preencher tudo aqui com solda e fica uma emendinha perfeita, porque às vezes a gente nem acha pra comprar uma emenda dessa. Então com flexível vê aí o que tá descartado, você aproveita as duas pontas e vira uma junção, tá bom? Turminha, então ó, uma emenda indestrutível. Isso aqui não tem erro. Ó como é que funciona. Ó bolotão, ó, vamos supor, precisou fazer uma emenda, colocou um caninho aqui, colocou outro caninho aqui, apertou, já era. Aí com uma emenda dessa, uma de repente até duas, você tem uma opção absurda de comprimento de cano. Então você pode conjugar dois comprimentos ou três pra fazer uma linha perfeita na medida que você precisa. Tá bom? Então eu vou levantar a caminhonete agora e vou analisar o que que eu preciso fazer ali. Vai. Ó o sujeiro que eu tô fazendo. Corre pegar um pano aqui ó. Já começou? É porque eu deixei, eu coloquei um vidrinho desse e deixei vazar lá pra baixo, né? Encheu tudo a tubulação. Agora eu vou pôr maiú inteiro, que é uma caixa d'água o reservatório F1000, né? Ó. Ele é gigante, vai um, acho que quase três desses pra encher tudo. Ó aí. O ruído de freio é terrível. Ele é quase que um removedor. Se você deixar ele aqui, úmido, passar de um pano assim não acontece nada, ó. Mas se você deixar aquela pocinha d'água de frio daqui, derreta a pintura. Aí depois nós passamos um sabão aqui. Bom, é, pega maiú, Fih, ó. Vou pôr mais um pouco ainda. Que agora eu vou fazer o sangramento das rodas. De todas elas. Vou encher o máximo que der. Porque eu vou pôr o leandrinho lá dentro. Olha pra você ver. Que monte. Eu vou pôr o leandrinho lá dentro. E ele vai ficar pisando no freio pra mim. Eu acho que agora você encheu muito. Não vou poder pôr a tampa, é. Mas eu jogo um paninho lá em cima. Pra não encher de sujeira. Bom, aqui é só pra não cair sujeira dentro, ó. É, agora, tubulação tá ligada. Só que agora tem ar no sistema inteiro, né? Porque eu fiz uma bagunça, uma lambança aqui. É, removemos tudo o fluido. Então, as primeiras pisadas vão encher de ar. Então, ela vai fazer o sangramento de todas as rodas. Vamos lá nas do fundo primeiro. Que é mais importante você pegar a linha de freio mais longa. Pra sangrar. Quando tiver sangrado a mais longa, você vê qual que é a roda mais longe daqui, ó. Sangra ela. E vem. E vem vindo. Aí, todas, é, a mais longe. E sucessivamente. Até chegar na mais perto, tá? Uma de cada vez. Até sair todas as bolinhas de ar. Tá bom? Então, vamos lá. Vou terminar aqui, ó. Tá tudo funcionando. Essa lambuzeira aqui foi eu na hora de sangrar o freio que babou tudo aqui. Mas depois eu vou limpar isso daqui. Deixa eu explicar o que que acontece no freio de mão. Freio de mão, ele tá atrapalhado aqui, ó. Tá vendo? Ó, mostra aqui. Freio de mão é essa alavanca aqui, ó. Puxa lá no painel. Puxa aqui no painel. E puxa os dois cabos. E tem essa... Essa balancinha aqui que quando um cabo encosta primeiro, ela dá uma torção, né? O cabo que encostou primeiro, o que sobra da puxada vai pro outro lado do bracinho, né? Tá vendo? Que ele é uma balança. Como se fosse uma balança. Só que isso aqui, quanto mais os dois puxar ao mesmo tempo, é melhor. Só que aí o que que é? O ajuste da lona. A lona eu vou fazer o seguinte. Eu encosto dos dois lados. Primeiro eu vou sortar aqui essa regulagem, ó. Eu sorto essa regulagem. Deixo frouxo os dois cabos. Aí eu venho aqui, ó. Ó, a maioria dos carros é assim. Os modernos é automático. Regula automático. Mas os antigos, você vem aqui, ó. Tem uma estrelinha lá dentro. É uma porquinha. Aí você vai fazendo assim, ó. Aí você vai virando. Essa estrelinha vai virando e vai encostando os patinhos. E vai travando a roda. Então eu regulo os dois lados. Uma é o contrário da outra, viu? Então se essa aqui regula pra cima, aquela regula ao contrário. Porque a porca é do mesmo lado. Então quando você vira pra lá, não sei se vocês entenderam. Essa aqui pra apertar, eu puxo a talhadeirinha pra baixo. Uma chavinha de fenda. Eu puxo pra baixo. Quando eu vou pra lá, eu empurro ela pra cima. Pra fazer a regulagem, tá? Então eu vou fazer isso aí. Eu vou afastar lá, encostar as duas lonas. Depois eu vou na regulagem do freio de mão, tá? Não pode ter nada puxando lá. Porque senão a minha regulagem aqui, de encosto de lona, fica errado. Tá bom? Ô turminha, que Deus reba, viu? Deu com a patrol aí essa aí pra fazer o test drive. Pra testar aí no condomínio aí. Mas eu percebi que o pedal tá descendo. Eu não tinha percebido isso antes. Porque provavelmente acho que não tava descendo. Ou se tava descendo, tava descendo um pouco. E nessa de eu achar que o encanamento tava entupido. O pedal tá descendo. Porque tá demorando pro óleo passar pelo entupimento, né? Mas agora não. Agora como tá tudo funcionando direitinho. Se você ficar, manter o pé ali, ó. No freio. E o freio começar a descer. E não tiver vazamento em lugar nenhum. O defeito é aqui, ó. No cilindro mestre. Então o que que acontece? Pode ter algum desgaste ou algum rompimento nos reparos aqui de dentro. Eu vou desmontar tudo pra vocês. Eu vou arrancar fora isso aqui agora. E eu posso pôr um reparo novo. Se o cilindro aqui, a camisa, tiver boa. Eu ponho o kit de reparo aqui interno novo. Ou eu troco a peça inteira, tá? Mas eu vou desmontar. E vocês vão descobrir junto comigo o que que aconteceu. Tá bom? Turminha, agora é o seguinte, ó. Vamos puxar aqui. É só uma travinha, tá vendo, ó. É só tirar essa trava e ele sai inteiro pra cá, ó. O reparo. Uh, cuidado. Cuidado aí, patrão. Ó, esse tá bom, hein. Ó, esse tá bom. Esse não tá ruim. E aqui tava enxutinho. Tava sequinho, ó. Provavelmente o que tá ruim é aquele lá. Só que pra mim tirar ele dali agora. O certo é ele jogar um ar comprimido aqui, ó. Mas aí ele dá um estouro. Deixa eu dar umas pancadinhas na madeira aqui pra ver se ele sai. Vamos ver. Saiu. Ó o danado aqui. Opa. Tomara que seja ele, viu. Tomara, 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 tomara. É. É ele, é ele. Oh, beleza. Ó o que que aconteceu. Oh, que bom, viu. É bom quando a gente já acha o defeito de primeira. Rompeu a borracha, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Ela rompeu por quê? Porque nós pisamos forte mesmo pra fazer o sangramento das rodas. Nós pisamos pra valer, ó. Dá pra ver, Henrique? Tá faltando um pedaço de borracha aqui, ó. Uhum. Ó, esse beiralzinho aqui estourou, tá vendo? Uhum. Então tá ótimo. Já achamos o defeito. Eu vou descer e comprar um reparo desse aqui novo. Ou de repente um cilindro novo. E daqui a pouco eu volto. Graças a Deus que agora que eu acho que é... Aqui é definitivo. O freio vai ficar bom dessa vez. Ô, turminha. Deixa eu resumir o assunto aí. O que que aconteceu. É, vocês estão vendo que eu deixei a peça impecável agora, né. Eu tirei ela daqui, né. Mais fácil pra lavar. Aí eu consegui deixar ela zerada mesmo. Bem limpinha, né. É uma boinha também aqui, ó. Aconteceu o seguinte. Eu virei a minha cidade aqui de ponta cabeça. Não acha esse reparo aqui pra comprar. Esse reparo tem na internet. Até não é coisa barata esse reparo. O meu cilindro... Ele tá feio. Parece que não presta. Mas lá dentro tá novinho. Compensaria eu comprar um reparo e colocar aqui. Só que o que que acontece. O reparo, se eu pegar na internet, vai demorar muito pra chegar. O cilindro mestre. Se eu comprar o cilindro mestre, aí ele vai vir pra mim com frete grátis. E com aquela entrega rápida. Então provavelmente vai chegar amanhã ou sábado. Hoje é quinta-feira. Já é final de tarde. Que foi só correria e eu não consegui resolver isso aqui. Então provavelmente ou amanhã ou sábado isso aqui tá na mão. Pra mim terminar de montar. Agora a caminhoneta tá parada. Tá sem freio. Eu não tenho o que fazer com essa caminhoneta. Eu não consigo nem tirá-la daqui. Porque eu preciso tirá-la daqui. Pra entrar com a belinona. Ela já vai agarrar firme com essa belinona aí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Provavelmente no próximo vídeo. Vocês vão ver a pretona pronta. E eu arrumei também umas molas mais reforçadas. Pra consertar a guilhotina. Que aquelas molas de amortecedor de bicho ficou muito fraca. Eu já vou fazer aquela manutenção também. Vou juntar tudo num vídeo só. Turminha, mas então é isso daí. Essas manutenção de carro antigo. É bicho feio mesmo. Não tem jeito. É vai. Tem que ter aquela manha. Tem que é mecânico raiz mesmo. Que conserte essas coisas aqui. Essa pessoalzinha que mexe com carro novo. Nem põe a mão nessas coisas aqui. Você chegar numa oficina. Dessas oficinas modernas. Tudo limpinha com um carrão desse aqui. O cara atropela você de lá. Tá? Então a gente mesmo que já tem a manha. Já é uma longa data que a gente fuça nos nossos carros. E a gente mesmo que tem que resolver esses problemas. Tá bom? Então é isso aí. Ela vai ficar tinindo. Tem certeza absoluta. Vocês aguentam a mão aí. Eu tenho que tirá-la daqui. Eu tenho que pôr a belinona aqui no elevador. Pra não agarrar firme nela. Pra fazer o que tem que fazer. Então é isso daí. Ô turminha. Tudo que vocês precisarem dos meus patrocinadores. Tá tudo aqui na descrição. Tem cupom de desconto Loja do Mecânico. Cupom de desconto Pneu Store. Aproveitar aí a Black Friday. Black Novembro. Tanto a Loja do Mecânico como a Pneu Store. Tá com os preços imbatíveis. Forma de pagamento. Desconto pra pagar vista. Frete grátis. Tem de tudo lá. Parcelamento sem juros. Tá bom? Então Loja do Mecânico. Cupom de desconto Pneu Store. Cupom de desconto. Tá tudo aqui na descrição. E vocês não esquecem de seguir o meu Instagram. É arrobaLeandroTorneio. Segue lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.